Salve rapaziada que acompanha o canal Caliveira TV, começando mais um vídeo insano, mais um dia de gravação Estamos aqui ó, eu e o Yuri, os moleques zica, estamos aqui também o tio Globo da Montanha, vou filmar aqui pra vocês verem Qual que é a brincadeira aí, você tá treinando ele ou ele tá te humilhando? O Yuri é bom, filho? Eu tô treinando ele pra chutar Passa pra eles aí, Yuri Ó O Yuri é bom, filho Cadê meu pipa? Cadê meu pipa? Cadê meu pipa? Você nem tem linha? Eu tenho Ah, que queim De prima, de prima Boa, galoto Ó Categoria, filho Esse moleque aí é, sei lá, ele é jogador O Kainé tá ficando bom também O Kainé joga todo dia aqui, ó Mais um dia de gravação É muito importante que você deixe aquele mega like Ajuda bastante o canal Só não joga aqui quando o tempo tá ruim Quando o café tá molhado e quando vai chover Ou quando tá chovendo Estamos aí ó, eu e o Yuri, os moleques zica O Kainé, o Kainé, o último lobo da montanha Sim, caiu E essa luvinha aí? Sim, não faz tempo Cruza, cruza, cruza Cruza? Cruza, cruza A galera é muito grande, eu não usava Agora serve Ai Atrapado Dá um dedão daqui, ó Ah, mas passou, né? É, mas demorou acho que uns 10 dias Uma semana Travado Nunca fiquei daquele jeito Calma, Yuri, calma Mostra seu boné aí pra nós Cadê seu boné? Quando eu receber o pagamento Vou dar um presente pra você O que você vai querer? O presente do Yuri Pipa Cheia de carretilha e mil pipa Beleza então Mas tem que esperar, beleza? Mas vai esperar? Você não espera, amor? Tem que esperar Aí eu deixo você escolher a carretilha e os pipa E você, Kainé O que você vai querer? Eu quero chileiro De que? Quer de que? Vai, vai, joga, joga, joga Vou querer Pensou demais, pensou demais Eu vou querer uma luva Tá vendo, galera, como que é a diferença? Eu vou querer uma luva Pensou demais Eu vou querer uma luva de goleiro Eu vou querer uma luva de goleiro Firmeza então Tá ficando bom Tem que ser presentes que dê pra comprar, né, mano? Ali já é outra vila ali, galera Olha que da hora Trave Pézão de goiaba E é isso aí, mano Hoje é isso, cara Fiz uns shorts aí Com o tipo do lobo da montanha Enquanto o seu irmão pede dois real pra você ir pra ir no mercado Toda criança pede dinheiro pra comprar doce Se você tem um irmão aí Vê o vídeo aí que eu postei Tô com saudade de festival, mano De pipa? Quando o Yuri ficar mais velho dá pra levar ele O Yuri é bravo, fi Aí já é fôlego, né, o Yuri? E aí, Escolinha? E aí, Escolinha? E aí, Escolinha, Cainã? Boa, Galuto E aí, Escolinha? Que Escolinha? Escola Boa Tem que ir Agora a gente vai ensinar no próximo mês Tô no próximo mês Vou dar um salve aí, quer luva de goleiro com a bola? Salve Os figurinhos, moleque zica, tio Esse moleque é o mais brabo Mais zica que tem aqui, ó Ele e o Cacá O Cacá tava saindo assim, ó De casa, assim A baiquinha dele estacionada E ele foi na casa da avó dele O bicho é bravo, ó Só a baiquinha do Cacá estacionada, assim, ó Já esperando o predador Cacazinho, cabalinho Olha! Você pega o Cacá No ângulo aqui, ó Vai, Yuri Desce o dedo Desce, não, sobe Galuto Vai, Cainã Manda uma selfie aí Quer ir lá também, Bata? Aqui, ó Aqui fica mais claro A gente já finaliza o vídeo de hoje aí, ó Peraí, peraí, Galuto Tira a mão da cara, Cainã Olha, põe uma bolinha Vai, continua, Yuri A foto que você tava Tava da hora Aí, ó Foto de capa Já era Quer mandar um abraço aí pra alguém? Abraço pra todos os inscritos do Cain aí, rapaziada Quer divulgar seu canal aí? Quero Então divulga Rapaziada Vem entrar lá no meu canal O nome é Cainã777 É um que tem 47 inscritos Mas e a pergunta Tá tendo vídeo lá? Tá tendo mais no Kawai Mais no YouTube também Quer mandar uma mensagem aí? Quer não? Então é isso Vai, dá mais uma bicuda É isso, galera Espero que tenha gostado Mais um vídeo aí pra vocês Finaliza com a bicuda do Yuri E é nóis Oi? Finaliza com a bicuda do Yuri Vai, Yuri Vamos finalizar com essa bica aí Trave de novo De prima De prima De prima Deixa ele, Cainã É isso aí, galera Até o próximo vídeo Deixa o like A saga continua Vai, dois, 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 agora